Descubra o que eu achei de Star Wars, o despertar da força, sem spoilers. Foi em 1997, a primeira vez que eu assisti a Star Wars. Era na época do relançamento dos filmes no cinema, eles chegavam com novos efeitos especiais, novas camadas, e eu fui ver eles com 10 anos de idade, que eu acredito que seja a idade perfeita pra você ver Star Wars. Eu fiquei maluco, tinha um menino cabeçudinho, o Eddie, que corria de um lado pro outro, fingindo que era o Luke Skywalker ou o Han Solo. E essa franquia me acompanhou durante muitos anos, eu sou muito fã de Star Wars, eu tenho tatuagem de Star Wars, já li bastante livro, joguei bastante jogos, e eu tô gravando esse vídeo faltando uma hora pra primeira sessão aberta ao público de Star Wars, que é a que eu vou assistir, e eu tô morrendo de ansiedade, eu tô, cara, tá foda. E eu quis fazer uma coisa diferente aqui, então, ao invés de eu só voltar aqui, ligar a câmera e fazer uma coisa meio chata, eu resolvi fazer perguntas pro Eddie do Futuro, oba, que não vai dar spoilers, não, de boa, vamos aí, sobre o que ele achou do filme. Então, vamos lá. O que você achou do filme? Ele é realmente tão bom assim, é tudo isso que as pessoas estavam esperando? Eu acho que esse filme, o maior vilão dele é o Hype. Ele é um filme muito bacana, é um filme muito legal, só que a expectativa é tão grande, e os desejos, as vontades diferentes que as pessoas têm, do que elas esperam ver, do que elas já viram, da trilogia nova, da velha, tudo mais, vai um pouco contra o que acontece lá. Aham. Não é assim, é um filme muito bacana, é um filme muito legal e muito divertido de ser visto. Ele tá muito longe de ser um filme ruim, mas mesmo assim, eu ainda acho que não é o melhor filme do ano, que pra mim ainda costuma ser no Mad Max. É mesmo? Ele tá lá nos top 5, o Blockbusters do ano, com facilidade. Você acha que o filme, ele tá mais parecido com a primeira trilogia, que é a trilogia original, ou com a segunda trilogia, que é aquela que nem gostou tanto, ou ele é uma coisa completamente nova? É, bem, ele não tem nada a ver com a segunda trilogia do episódio 1, 2 e 3, nada assim, passar muito longe. Acho que a única coisa que você pode falar é que tem efeitos especiais bons, só isso. Eu acho que ele pega muito o que deu certo na trilogia original, ele pega muito do A Nova Esperança, muito do Império Contra-Ataca, mistura muito disso, ele pega coisas que já aconteceram antes e trazem de volta, mas isso funciona bem. Ah, pô, interessante, cara, legal. Mas mesmo com isso de trazer elementos antigos, resgatar eles e botar de novo no filme, ele constrói outros caminhos e outras coisas e outras situações. Então acho que ela é uma bela homenagem, é como se passasse assim e falasse assim, meu, putz, é isso aqui, isso é bacana, isso é legal, mas a gente tá indo pra lá. Mas ele carrega muito da energia da primeira trilogia. Pô, que legal, cara. Então ele é um filme muito engraçado, que é uma coisa que se perdeu um pouco no meio do caminho, ele é um filme que é uma aventura, então ele é uma correria de um lado pro outro, os personagens correm pra lá, correm pra cá. Ele traz um pouco desse espírito da primeira trilogia e caminha isso pra outros lugares que a gente ainda vai descobrir o que vai acontecer. Esse filme, ele é feito só pra fã ou ele também funciona pra quem nunca viu Star Wars na vida? Boa parte do filme você não precisa ter visto nada pra entender ele. Então você vai, são personagens novos, é coisas novas acontecendo, e você vai entrando naquela vibe e vai se divertindo muito, é muito legal. Em certo momento, coisas antigas voltam, inseridos nesse momento novo. Então se você nunca viu nada, vai aparecer um ou outro personagem, uma ou outra fala ali que você fala, meu, não entendi isso. Mas não é nada que você fique, nossa, meu Deus, que absurdo, não estou entendendo o filme. Você vai entender o filme de um jeito ou de outro, porque é um filme feito pra trazer o público novo. Mas, se você é muito fã, malandro, você vai pirar, porque são coisinhas, assim, pequenas coisas que aparecem ali que foram feitas pra você, assim, foi um presentaço, cara. As aparições da Millennium Falcon, o jeito como a Millennium Falcon aparece, você puta, você vê que foi um fã de Star Wars fazendo aquilo, querendo dar energia nova pra série. E o J.J. já falou que ele é fã mesmo, fazendo um filme pra fã, falando, gente, é isso que a gente sempre quis, top. Então, responde uma última pergunta pra mim, Ed. Você chorou? Não, imagina, velho, você acha que eu ia chorar? Chorou... Ei, ei, shh, tá, não, é. Não me engana, moleque, chorou que eu sei, chorou, vagabundo. Talvez eu tenha ficado com o olho marejado ali. Ah, então eu falei. Mas, cara, é emocionante, assim, é muito legal, porque, como eu falei, eu assisti Star Wars desde pequeno, é uma coisa que é uma coisa de criança minha, que cresceu comigo, que eu gosto, que eu já vi, cara, já joguei os jogos, livro, filme, então, é você ver aquela coisa que você sempre ama sendo tratada bem, principalmente pra quem odeia o episódio 1, 2 e 3, que nem eu, você vê aquela vibe antiga vindo e sendo bem tratada, e, cara, aquelas naves voando, todas as cenas com as X-Wings são maravilhosas, a Milena e o Falco é muito louca, cara, é um presentaço, assim, é um dos melhores presentes de Natal que o cinema podia dar pra mim, assim. Então, é um filme muito pra fã, então, se você é fã, não tem como você não se emocionar, cara. É muito difícil você não se emocionar com ver gente antiga aparecendo de novo, ver situações novas, ver coisas velhas em novos contextos, então, é, chorei. Um pouquinho assim, assim, foi, mas eu dei aquela escorridinha de lágrimas, assim, tal, qual um ninja silencioso, porque mereceu. Nas últimas palavras finais eu saí meio baqueado do cinema, assim, porque foi muita informação. Se você não é fã, acho que vai rolar uma coisa que já acontece muito, já, principalmente em filme que ela tem uma expectativa, vai ficar tipo, ah, era isso que vocês estavam falando tanto, mas, se você é fã, cara, esse filme foi feito pra você, se você gosta de Star Wars, tá na medida, assim, tem batalhas de nave épicas, tem batalhas de sabre de luz muito loucas, os personagens são muito divertidos, a Rey é uma personagem maravilhosa, cara, que mulher incrível, o Finn é um puta personagem também, Paul Dameron, acho que é o meu favorito, assim, já é meu novo Han Solo, dessa nova geração, acho que ele é demais. Paul Dameron, quero ver muito mais esse cara nos filmes, então, eles conseguem trazer esses caras, botar ele e falar, meu, ó, essa gente nova pra você gostar, e você ser fã, e você se divertir. Vale a pena no cinema ver se você é muito fã, se você também não é tão fã, mas pra ver um pouco do que é essa experiência Star Wars, né, acho que é um momento da cultura pop, que esse filme tá voltando, e promete vir muitos filmes por aí, e acho que merece ser visto numa tela grande, numa sala grande, se puder ir ver numa sala de IMAX, pode ver, eu sempre critico o filme 3D, esse filme tem um 3D que é bacana, que é bom, que funciona, então, pô, cara, se tem uma graninha sobrando agora, tá afim de ver um filme, vai ver Star Wars, que eu recomendo. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Ed, do passado? Você curte, compartilha, e se inscreve no nosso canal. Valeu, valeu. E se inscreve no canal.